Estamos aqui no centro de Barra, de Braga. A terceira cidade mais antiga de Portugal, mais um pouquinho do centro de Braga. Domingo, está tudo fechado, não sei porquê, porque aqui costuma abrir, que está aberto, são os cafés, e aqui são várias igrejas que tem em Braga. Dizem que já era feito para Daniele. Não é só um estato, não sei legal. Braga 46 Então, uns 45 minutos do porto, de comboio, terceira maior cidade do país. Foi bem de trem, o comboio que eles falam aqui. Olha essa torre, que legal. Isso aqui é pra você, Mary. Ah, eu passei lá pelo jardim e esqueci de falar com a Mary. Tem um jardimzinho. É isso. Olha isso. Olha isso aqui. Traga, meu querido. Olha isso aqui. Posso ir? Sim, posso. O que é isso? É isso aí? E a gente tem um show aqui da Shafari. Estamos aqui, vamos entrar no Jardinzinho, que é Braga, conhecida pelos jardins. Olha que coisa mais linda. São Jardins de Braga. Olha que legal. E vai até lá embaixo. Jardins de Braga. 19 graus, você está passando ali no meidinho. O Jardins de Braga está lá embaixo, cheio de turista. Olha, mas sem chupeta era muito fácil. Tchau. Tchau.